Rapaziada, já tinha até editado o vídeo, já tava pronto, só que eu vi um tweet que porra mano, eu senti que eu precisava falar alguma coisa sobre isso, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui ó Cara, primeiramente mano, que depressão ou tristeza, tá ligado? Do próximo mano, não deve se julgar, tá ligado? Eu tava vendo um artigo aqui, quem quiser eu boto... não vai focar Quem quiser eu boto o link na descrição do vídeo mano Diz que a depressão pode ser dividida em quatro categorias, tá ligado? Comportamentos, sentimentos, pensamentos e a parte física, tá ligado? Aí na parte dos comportamentos Não sai mais de casa, possui maior dificuldade em realizar coisas no trabalho e ou na escola Afastamento da família e amigos Contato com álcool e sedativos Atividades que antes eram prazerosas deixam de ser Choro sem motivo aparente Dificuldade em se concentrar Aí na parte dos sentimentos Sobrecarregado, culpado, facilmente irritável, frustrado Falta de confiança, infeliz, indeciso, desapontado, miserável, triste Aí na parte dos pensamentos Eu sou um fracasso, é minha culpa Nada de bom acontece comigo Eu sou inútil, a vida não vale a pena pra se viver As pessoas ficarão bem sem mim Agora por último, as partes do físico Cansaço na maior parte do tempo Episódios de doença e desânimo cada vez maior Dores de cabeça e musculares Problemas de intestino Problemas de sono Perda ou alteração de apetite Perda ou ganho significativo de peso Mano, é impossível Você, você pode ser a pessoa mais tranquila do mundo Mas eu tenho certeza que você já sentiu pelo menos Um ou dois dessas paradas que eu falei, tá ligado? E mano, não é drama, tá ligado? Eu já tive várias coisas dessas daqui, tá ligado? Vários sintomas desses Já fiquei muito mal Hoje graças a Deus eu tô numa fase tranquila da minha vida, tá ligado? Nada me estressa Mas mano, nem todo mundo tem a mesma força pra superar uma dificuldade Uma tristeza, um trauma Como você tem, tá ligado? Você pode não sofrer por nada Mas a pessoa pode ter tido uma frustração que foi muito pesada pra ela, tá ligado? Uma perda que foi muito grande, que mudou a vida dela, tá ligado? Então, cara Vamos respeitar depressão e tristeza Nunca e nem vai ser drama, tá ligado? Respeite a dor do próximo, tá ligado? Você que tá mal Se apega às pessoas que gostam de você Se apega às pessoas que te motivam Se apega às pessoas que te levam pro melhor, tá ligado? Porque, cara O meu conselho É você se apegar naquilo que você gosta de fazer O que distrai a sua mente, tá ligado? Quando eu tava na merda O que me deixava bem era praticar uma atividade física, tá ligado? Cada um tem Uma jogava videogame Outra saia pra balada Enfim Não perca tempo, mano Se lamentando por coisas que você tem Porque eu sei que você tem Todo mundo tem A capacidade de superar, tá ligado? É difícil É difícil pra caraca Mas se você quiser, mano Só depende de você Se apega às coisas que você gosta Se apega às pessoas que gostam de você E se apega a Deus, cara Tá ligado? Não desiste Não fica na merda Não fica triste É difícil É muito difícil Mas se você quiser Você fala Eu vou superar Eu vou superar E corre atrás, cara Corre atrás Não fica se lamentando por uma pessoa Não fica se lamentando por uma pessoa Que não te quer mais, tá ligado? Supera, mano Supera Eu não tô falando de Não só de relacionamento, tá ligado? Depressão não se resume a relacionamento Qualquer frustração que você já teve Tristeza Mágoa Arrancou Mano Não se apega a isso, tá ligado? Tenta Tenta Se apega àquilo que você gosta de fazer Não se permita ser uma pessoa triste Tranquilo, rapaziada? É isso Eu queria mandar esse conselho Porque tem muita gente que julga No meu Twitter mesmo Eu já vi muita pessoa Ah, é mimimi Depressão é mimimi Depressão é falta de porrada Não é, mano Não é Só quem já ficou na merda Por algum motivo Que for Que seja Sabe do que eu tô falando Tá ligado? Então, ao invés de você criticar E julgar o próximo Dá um conselho Chama pra conversar Manda uma mensagem Deseja força Fala que você tá junto com a pessoa Tá ligado? Porque pra julgar E criticar Tem muitas pessoas Mas pra fazer o bem O bem ao próximo Tá ligado? Não tem Você vai encontrar milhares de pessoas Pra julgar a sua dor Mas alguém pra entender a sua dor E te ajudar a superar ela São poucos, tá ligado? Se apega a esses poucos Essas poucas pessoas que gostam E fazem algo por você Esse é o meu conselho Eu sentia que eu precisava Falar algo sobre isso Tá ligado? Tamo junto Fé, fé Fala rapaziada Pensaram que não ia ter rolê Mais uma vez essa semana Casa das Casas Coloca o bonde Barra Music Só vem Partiu Já tamo aqui partindo Pro Barra Music Fala Fala pra quem tá em casa Chorando pela ex Pra quem tá em casa triste Que não tem uma companhia Mano, sai sozinho Fala tu Pode falar A companhia tá lá, filho Bem amizada Não tem jeito Mano, sai do sofá Não fica em casa se lamentando A vida é muito mais do que Tristeza Decepção Vamos curtir, rapaziada Tamo junto Fá, rapaziada Fá, rapaziada E aí, gente Quem ama o Rio de Janeiro Levantaram o Rio de Janeiro Pra saudar Os povos Não tem nada assim Conta pra mim Como tá lá fora Fim de semana Que tá rola Mola Tem que ir embora A pessoa tá morta Na balada Fala Quando a pessoa para de beber Cedo Fala Eu parei Eu parei Fala, menino São seis da manhã E o rolê terminou agora Fala Olha a boca dele, rapaziada Sem comentários Sem comentários Fé pra tudo Na moral Poucas coisas nessa vida São tão prazerosas Quanto o que tem aqui Mano Não tem sexo Não tem dinheiro Não tem videogame Não tem balada Nada se compara Ao que tem aqui dentro Tchau Na moral, mano, por menor tempo que for, mano, na moral, é muito gratificante, mano, sinto muito orgulho mesmo É... no vídeo do outro canal que eu tenho, cara, apareceu aqui, ó ESPN Brasil, dizem que apareceu no programa da televisão também, cara, tipo assim É uma sensação de dever cumprido, tá ligado? De tá no caminho certo, buscando tá sempre melhorar Mano, é a segunda vez que eu vejo, tá ligado? Mas sabe aquele pontinho de choro, assim, de orgulho, tá ligado? É bom demais, mano, na moral, sem palavras, só agradecer a Deus E se inscrevam lá no meu outro canal, desde 1898 Vai achando que é fácil editar vídeo, é só gravar e tal, filho, olha quanto cortezinho tem aqui Vai achando que essa vida é fácil, pai Fala galera, mais um dia, mais um dia de rolê Comemorar, né? Saiu no site da ESPN, tô feliz, vou me ver um pouquinho Partiu, vamos pro rolê Bad, tua namorada provavelmente, provavelmente te deu um perdido, provavelmente, ou tá errado Provavelmente tá certo, tá? Meu assistente de palco, provavelmente tá certo Sua namorada provavelmente te deu um perdido Seus amigos te abandonaram e você ficou em casa, mano Eu gosto muito do Toguro, sou inscrito dele E eu faço valer a hashtag, tô me vendo Ih, não tem jeito, rapaziada, vamos curtir a vida Fé, 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 fé Rapaziada, são 4h20, o bar já tá praticamente fechado, mano, olha Mas é isso, rapaziada, o rolê O rolê não pode ter fim, mano Tá ligado? Usem e façam valer a hashtag, tô vivendo, tá ligado? Independente se você bebe ou não, mano Não fique em casa, mano, não fique em casa Se tu ficar em casa, mano, véspera de feriado, véspera de sábado Se tu ficar em casa, mano, tu vai ficar na bad Então vai curtir Curte do seu jeito, mano, independente se você sair ou não Mas curte, 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 curte E use a hashtag, tô vivendo Não tem jeito Rapaziada, se não for pra fechar o rolê, eu nem saio, ó O último a sair do rolê, não tem jeito, fé pra tudo E aí, rapaziada 5h6, não tô passando mal, tô muito tranquilo Mais um rolê pra vocês, não consegui gravar lá Porque lá é um lugar que, tipo assim, as pessoas ficam muito pertas Uma da outra, eu não quis gravar, tá ligado? Mas foi maneiro pra caralho, tá ligado? Mano, curti muito o rolê Mano, sai pro rolê Hashtag, sai pro rolê Vou lançar essa hashtag no meu Instagram Segue lá, arroba Bert Menezes Sai pro rolê Não tem jeito, fé, fé Rapaziada, vocês que veem os rolês que eu dou Que eu tô sempre gravando Vocês devem tá achando Pô, ele tá cagando dinheiro Mas não, mano, eu vou fazer um desafio Ver se vocês curtem a ideia e tal Eu vou gravar um rolê Saindo só com o Rio Card Não vou gastar nenhum dinheiro nesse rolê Comenta aí o que vocês acham da ideia E se vocês curtirem Pelo menos votarem umas três pessoas Eu vou fazer o rolê Saindo só com o Rio Card Saindo só com o Rio Card Saindo só com o Rio Card